Oi meus fãs, tô aqui pra pedir uma coisa pra vocês tão importante, que é esse ano, novembro, meu aniversário, né? Se alguém puderia chegar no Rodrigo Fáro pra mim e dizer, ah, você tá fazendo aniversário, esse ano, né? Meu sonho é assim, meu sonho é conhecer o MC Biel e o MC Gui, né? Um dos dois que eu quero conhecer. Então é isso aí, eu me dizer isso aqui que eu quero conhecer esses dois MCs, né? Que eles são muito importantes pra mim, eles compartilham a minha vida, né? Que eu gosto neles. E é isso aí. Então, eu quero que esse vídeo chegue ao Rodrigo Fáro. E é isso aí, beijo.